E aí galera tudo beleza com vocês galera nesse vídeo aqui eu vou mostrar vocês como derrotar o boss final Walter Lontra beleza eu vou fazer cortes aqui porque a briga com ele vai ser longa vai ser bastante longa e por isso eu vou fazer cortes aqui mostrar não adianta se tentar atirar nele nenhuma parte da briga digo desde já que vai ser para atirar nele vai ser sempre bom vocês vão começar por destruir aqui essas conexões cabos aqui tem outro ali na frente esse aqui 1 2 3 e beleza tem outro ali do outro lado esse aqui dá para destruir na mesma tem um outro que tá lá em cima ok e boa beleza foram quatro cabos agora a partir daqui galera eu vou fazer aqui um corte para a gente ser mais rápido né a partir daqui vocês tem aqueles cabos que estão lá atrás também para destruir ok foram dois um já foi e agora você tem outro lado por trás dele também para vocês poder destruir e isso aqui é maravilha agora galera vocês vão ter que destruir essas plataformas que subiram aqui do lado de vocês essas aqui e tem outra aqui desse lado vamos começar por essa aqui ai ai não é assim você ainda leva dano né você tá no meio da animação não deveria e agora essa aqui também de boa a partir daqui aquele campo de barreira que ele tem lá aquela bola gigante vai sair eu fiz um corte para a gente ser mais ele joga essas bolas assim em cima de você você põe em câmera lenta com arco aqui mesmo e você acerta essas bolas vocês fica muito cuidado ele vai lançar essas ondas de choque você pula nesse caso aqui não acertei e logo a seguir tá disponível para vocês acertar naquelas aquelas bobinas lá dentro do da barreira que ele tem e olha ele jogou a condição das de choque aqui me dei mal aqui me dei mal que eu não consigo fugir delas ai 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 toma ai não voze pode ai ai não consegui na minha cara o corpo pronto beleza ele vai lançar aquela onda de choque de novo que eu sou foi isso aqui Isso, toma um Toma dois, se destrói Se prepara pra pular, muda de arma Se prepara aqui pra pular Vai vir as ondas de choque, você pula E agora mira lá e atira Isso, vai Tumba, 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 isso Já não dá mais Já tá batendo aqui na Na barreira dele Então agora a gente muda de arma Que é pra poder atingir ali naquelas coisas Geralmente vem três, né Eu tô jogando no normal, galera Não tô jogando no difícil Nem estou jogando no mais fácil Beleza? Não gosto de jogar no mais fácil Nem gosto de jogar no mais difícil Eu gosto sempre de jogar normal A gente pula, mesma coisa, mira lá em cima E mete tiro Vocês tem ali vários, é só mandar tiro na pescoisa Até destruir O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer um corte pra se tornar mais rápido Porque isso aqui demora muito Se você estiver demorando, não se preocupe que é normal Beleza? Fiz um corte aqui A gente pula de novo E mesma coisa Toma 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 Só tá faltando Eu acho que um Nele não vale a pena Fugindo dessas coisas aqui Tem umas caixas também Pro vidro aqui Se você estiver precisando Aqui atrás Também é tranquilo Beleza Fiz outro corte aqui Pra gente ser mais rápido Cara, não dá É muita coisa Então eu vou acertar aquele ali Como vocês vão ver Então vai explodir E a partir daqui Já tá É só vocês chegarem ali na frente Não vou dar spoilers Com o vídeo final Não olha pra gente ficar atirando nele É só chegar ali na frente Tranquilo E acabar com Com a máquina De boa Vamos lá Vou cortar o vídeo por aqui E como disse Não vou dar spoiler Beleza? Então é isso galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês Por ter assistido Quero pedir likes e comentários Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Eu vou nessa E fui Não 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 Não